E olha só, contratos firmados entre uma clínica particular de Olímpia e municípios da região estão na mira do Ministério Público. Isso porque há indícios de que os proprietários da clínica estariam usando a Santa Casa da Cidade e os serviços do SUS, o Sistema Único de Saúde, para internação e tratamento de pacientes particulares. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Olímpia. Segundo o documento, uma clínica particular da cidade estaria usando a Santa Casa e o SUS, Sistema Único de Saúde, para internação e tratamento de pacientes atendidos por meio de um convênio com municípios da região. O inquérito civil se presta justamente a reunir elementos, reunir documentos, ouvir pessoas, para que a gente chegue à conclusão se houve ou não, se essas irregularidades noticiadas aconteceram ou não. De acordo com um dos contratos firmados com os municípios, a clínica seria responsável pelos atendimentos de obstetrícia. Ainda segundo o contrato, as consultas seriam realizadas nas unidades de saúde de cada cidade e os procedimentos cirúrgicos feitos na Santa Casa de Olímpia. O documento diz ainda que o material utilizado em cada atendimento deveria ser de responsabilidade da clínica. O Ministério Público investiga como o contrato está sendo executado na prática e se os pacientes destes municípios teriam preferência no atendimento. A promotoria vai apurar também se houve pagamento duplicado pelo mesmo serviço, já que a clínica estaria recebendo do município o contratante pelo procedimento, como consta no contrato, e o SUS pagaria novamente pelo atendimento. No caso, esses procedimentos teriam sido feitos na Santa Casa de Olímpia e pagos também com verbas relativas ao SUS. A promotora deve ouvir nos próximos dias a secretária de saúde de Olímpia e os responsáveis pela clínica. Como existem contratos com outros municípios da região, prefeitos e secretários destas cidades citadas também estão prestando depoimento. A promotora diz que já ouviu o provedor e o diretor da Santa Casa, três prefeitos e dois secretários de saúde de cidades vizinhas. Ela informou ainda que está reunindo documentos e provas para anexar no processo, para analisar se vai abrir inquérito ou arquivar a denúncia, mas que se comprovadas as irregularidades, os responsáveis deverão ser penalizados. No caso, nós vamos avaliar a existência de eventual improbidade administrativa, dando patrimônio público e as consequências serão a recomposição dos patrimônios públicos afetados, caso haja. Nós procuramos os responsáveis pela clínica apontada na denúncia. Um dos sócios não quis gravar entrevista, mas disse que todos os procedimentos que ele fez foi apenas encaminhar os pacientes para a Santa Casa, sem passar ninguém na frente. O médico disse ainda que já reuniu todos os documentos que comprovam a inocência dele. A Santa Casa de Olímpia informou em nota que a denúncia teve motivação política e é totalmente leviana. Todos os esclarecimentos já foram prestados ao Ministério Público, inclusive com documentos que comprovam que todos os serviços estão sendo feitos de forma correta. De acordo com a nota, todos os contratos entre municípios e a Santa Casa são pautados em normas legais, dentro dos princípios de atendimento para a prestação de serviços do SUS. Ainda segundo a Santa Casa, nenhum paciente teve preferência no atendimento SUS. Uma idosa de 71 anos caiu num golpe do sequestro ontem à tarde em Presidente Prudente. Ela realizou depósitos e transferências bancárias no valor de R$ 14 mil. Segundo o registro policial, ela recebeu uma ligação, onde ouvia uma voz semelhante à da filha ao fundo gritando por socorro. O criminoso pediu que ela fizesse então dois depósitos de R$ 5 mil e R$ 4 mil em duas contas poupança. Depois o homem pediu que ela rasgasse as anotações e os comprovantes bancários. Também foi exigida uma transferência bancária de R$ 5 mil. A família da idosa pediu um bloqueio das transações e o banco agora irá verificar a possibilidade. Mais uma vez, então, fica aí o alerta para as pessoas, para desconfiar de ligações de números estranhos e principalmente não fazer depósitos. E a Polícia Civil de Andeara vai investigar as causas de um atropelamento e morte que aconteceu ontem à tarde na cidade. Segundo a polícia, um adolescente de 15 anos estava na frente da casa dele quando um comerciante atropelou e prensou a vítima contra uma parede. Ela morreu no local. Irmãos do menor, revoltados, agrediram o suspeito com tijoladas. Ele foi levado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga e de lá transferido para o Hospital de Base de Rio Preto. Segundo a assessoria de imprensa do HB, o rapaz de 32 anos sofreu traumatismo crâniano e continua internado na UTI em estado grave.